Ó, não vou chamar de novo, não vou falar de novo Aqui você vai ter um aplicativo que você vai ter Disney+, Starbiz, HBO, Netflix, Globoplay Todos esses streams e todos os filmes e séries desses streams Você vai ter nesse aplicativo aqui, ó Vou te dar um bisu Você vai clicar aqui em séries, ó Séries Descobrimais, todas aqui Séries da Disney+, todas aqui Séries exclusivas, séries Globoplay, todas aqui Séries de HBO, todas aqui Séries Lemiongat, séries Netflix, todas aqui Ficou, botou, a mágica que acontece 3, 2, 1, BUFF Aparece ali e você seja feliz Eu vou te dar essa opção pra você ter esse aplicativo na sua televisão E você não pagar caro por mais nenhum stream Aqui você vai ter esse aplicativo com direito a todos os filmes e séries E também vai ter todos os canais abertos e fechados É melhor que Sky, é melhor do que qualquer outra empresa Vem fechar com a gente Vem ser feliz Paga apenas 35 E vai ter direito a todos os canais abertos e fechados Com a qualidade, melhor ainda Eu não vou falar de novo Não perca tempo Vem fechar com a gente Apenas 35 Eu vou liberar esse mega e ótimo aplicativo na sua televisão E vai ter direito a todos os canais abertos e fechados